Eu sou a favor do Tiago Leifert, pistola com Fiuk, e meu nome é Vitor Armar. Eu acho que o Caio usa sapatênis e eu sou o Nando Viana. E começa mais um episódio do Viaja Comigo. Viaja Comigo, Viaja Comigo, Viaja Comigo. Ele vai mostrar aqui. E hoje é a primeira vez que um não humorista entre o nosso grupo conseguimos uma celebridade de verdade. Nós estamos chiquinhos demais, eu estou muito feliz. Conseguimos uma pessoa que já apertou a mão de um monte de gente, que já apertou a mão de um monte de gente. Muito mais importante que nós. Muito mais, finalmente. Sou fã, sou fã. Salgadinho, senhoras e senhores. Uhul, galera. Essa foi demais. Salgadinho, tu tem aceito o nosso convite. Não, a gente está muito feliz. A gente nem acreditou. De verdade, demais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, Nando. Valeu, galera. Nesses momentos, Salgadinho, que eu fico pensando que a vida deu muita volta para mim. Que eu cheguei e consegui... Eu lembro de eu te escutando na escola, Salgadinho. E agora eu estou aqui fazendo um programa e você aceitou vir no meu programa. Não esquece, só que na época de escola... Eu tenho um cara que foi na minha casa um dia e ele falou... Pô, mano, eu estava conversando com a sua esposa. Ela é Eleni, cara. Não acredito. Eu estava na escola e ficava um carrinho vendendo lá. Um agudão doce, pipoca, esses negócios. E tocava a música Eleni e falava... Não, pecão. Lá no circo, não sei aonde, Catinga. E tocava Eleni e agora eu estou lavando a louça na casa da Eleni, cara. Muito bom estar aqui. Cara, isso é muito doido. Muito louco. Não, para a gente, a gente ficou feliz demais, cara. Muito. E tem gente que vai ficar mais feliz ainda que num episódio especial desse vai receber abração ainda. Vai receber abração. Porque a gente está dando abração para os convos. A gente sempre manda. Essa pessoa hoje, os caras não dão mais a mão nem abração. É soco, né, cara? É isso. Imagina, vai ser legal se está no cu também. É justamente por isso que nós vamos... Fala, cuzão. É, rombado. E aí, não sei o quê. Você é amigo, né? E é justamente por isso que nós vamos na contramão. A gente tem que mandar abraço para as pessoas. Dar carinho para as pessoas. Então, hoje vai para o Cláudio Cunha, para o Rafael Furquim e para a Esther Andrade. Muito obrigado por vocês acompanharem o Viagem. Um abraço para vocês. Nesse episódio mais do que especial com o nosso querido Salgadinho. Inclusive, Nando, vamos começar explicando para o Salgadinho como é que começa esse programa. A gente começa com o Bate-Bola Jogo Rápido, Salgadinho, que a gente fica te fazendo perguntas igual a Marília e a Gabriela. A gente chupou esse quadro dela. Só que bem pior. Só que são mais aleatórias as nossas perguntas. E a gente vai querendo... Com base nisso, a gente filtra e consegue entender um pouco da psique do Salgadinho. Ah, meu Deus. Essa palavra. Psique do Salgadinho. Boa, né? E a gente consegue entender mais. e ir numa história mais interessante na próxima parte do programa, né? Então, vamos começar com o Bate-Bola, Vi. Eu começo? Vai lá. Eu quero saber, então, do Salgadinho. Qual que é o Salgadinho de festa favorito? Pô. Cara, eu já comi mais Salgadinho, né, cara? É. Mas eu ninguém comeu. Opa, mas o microfone. Opa, o microfone. Mas eu ninguém comeu. Pô, não. Já vou me arrumar aqui a história. Não foi, não foi. Mas tá tudo certo. Os caras aqui estão comendo os caras. Mas, tipo assim, você... Sabe aqueles de festa de criança que você chega e tem aquele monte? Qual que é o que você mais gosta ali? Cara, eu acho que ali é a coxinha. Tem as coxinhas que... Claro. Você comeu a coxinha da Real, que fica ali em Sorocaba? Pô, já comi. Bah, aquela coxinha é bom demais. Mas é bom pra caramba aquilo ali, cara. Aquilo ali é bom demais. Os caras são grandão também. Tem uma de Iberaba muito boa chamada Baalbeck. Baalbeck? Uma coxinha, coxinha, cara. É, sério. Tem uma alantona de Iberaba. Baalbeck é uma lanchonete árabe lá da minha cidade. Melhor salgado do Brasil, quiçá, do mundo. Um abraço, Baalbeck. Tá bom. O cara fez o merchan dele. Ele tá ganhando por fora, não tá nem passando salgado. Manda também dizer que foi uma coxinha. De salgado eu entendo. Diz uma coisa, Salgadinho. De todas as músicas das bandas que foram, né... Na mesma época contemporânea de vocês, uma que não seja da sua banda, que seja de outra banda que você gostava muito. Essa música eu queria ter feito. Puts, cara, é difícil, hein? Então, isso acabou, né? Desejo de amanhã, eu quero dar o mundo pra você em pétalas de rosas. Maravilhoso. Quem falou que não consegue mais amar? Eu, eu falei. Já falei isso nessa hora. O que tem gente já chorando. Gente chorando, cara. Sentindo lá no fundo, Salgadinho. Sentindo lá no fundo. Engravidei aquela mina que ela veio te postar a música. Você é louco, velho. Aquela mina botou minha vida a perder. E me fala uma coisa. Qual que foi a coisa mais estranha que você já ganhou de um fã, Salgadinho? Ah, boa. Puts, velho. Estranha? Ah, velho. Muita coisa, eu imagino que muita coisa. Não, eu já ganhei... Até joia já ganhei ainda. Já ganhei joia? Sério? É, eu tinha um quartinho lá que ele... Culpava mais espaço as coisas que eu ganhava nos shows, né, do que os móveis, né, velho. É mesmo? O meu quartinho, o quartinho não deu. Naquela época lá era... Muita coisa. Era muita coisa. E eu queria dar... Hoje, olhando a internet, eu vejo como são milhões de fãs, dá pra visualizar melhor, né? Sim, dá. E nos shows, nos shows também a gente via isso. Mas quando você ganha o carinho, que é um presente, um mimo, né, cara? É muito louco isso, velho. Até foi bom tu falar isso que nós ganhamos essa caneca aqui. É verdade. Porra, foi bom não lembrar, né, que encaixou aqui, ó. Eu tenho ganho caneca ultimamente também, ó. É verdade, amor. A gente ganhou do Coletivo Inc, né, Nando? Isso, ganhamos. Eles mandaram um monte de coisa pra gente. Mandou caneca, mandou máscara, mandou camiseta. O que é o Coletivo Inc, cara? É uma empresa de roupa. Eles mandaram... Depois eu vou mostrar... Não é só de roupa, né? Eles criam, eles fazem... É, eles mandaram vários presentes pra nós. Eles são fãs, eles disseram que quando estão trabalhando, eles escutam o nosso programa e colocam lá pra galera escutar. Então, eles mandaram uma... Ficaram muito felizes que eu respondi, eu fiquei feliz que eles mandaram. Então, ficou um agradecimento aí. Muito obrigado pelo carinho. Quem quiser mandar roupa, sempre manda. Continua as perguntas. Então, é Inque de Inc. É isso. É isso. O cara me fez mexer também. Isso, Inque de Inc. Coletivo Inc. É isso. É isso, é isso. Muito obrigado, Coletivo Inc. É isso. Se esse não é o nome da sua empresa, você tem que mudar agora. Sua vez agora, você que manda. Salgadinho, animal de estimação preferido. Tem algum aí? Pô, hoje tem o cachorro, né? É mesmo? Como é que chama o seu cachorro? É um Fox Paulistinha. Fox Paulistinha. Ah, os caras falavam que o Fox é vira-lata, mas ele é da hora demais, velho. É, da hora demais. E eu gosto de gato também. Se tiver bicho, eu... É, passarinho. Tem algum inseto que você tem? Esse aí eu não gosto. Não, eu não gosto de nenhum inseto, cara. Mas eu fico lá. Eu vou no meio do mato, mas eles ficam lá. Eu fico aqui, quando eles vêm pra cá, eu vou pra lá. Eu tava no meio do mato, você falou assim, mano, que eu fui lá no sítio do Ventura e passou, teve um morcego, entrou lá na casa, trabalha pra conseguir tirar o morcego, machucar o morcego e o medo, que é o porra do morcego. A gente tem medo, não dá medo, velho. A gente tava assistindo um filminho lá outro dia e daqui a pouco, ui, ui, eu não acredito. Mano, já não falei pra você não deixar a janela aberta. Não, ui, não. Aí eu peguei, acendi tudo as luzes de cima, apaguei a luz de baixo e ele desceu, né, velho? Isso, isso aí. E aí, ui, ui, eu lá, falei, vou ter que ir de novo. A última vez, faz uns 20 anos que aconteceu isso lá em casa, os moleques eram pequenos. Maravilhoso, maravilhoso. Esse tio, eu botei um casacão também, eu tive que abrir a porta porque ele não conseguia sair, sabe, eu tive que entrar, ficou na mão. É ruim, é ruim. Muito ruim, dá um gelado. É a humilhação, porque é um bicho muito menor que você. E o Ventura não tinha coragem, ele abriu a porta, fez eu ir, bateu a porta e eu fiquei trancado. Se o bicho encostar em você, você pegar uma doença inimaginável. Pelo amor de Deus, no Batman, né? Imagina, você pega uma doença... Doenças nunca imaginadas pelo homem. Pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente tá perguntando sempre, Salgadinho, é, tirando o planeta Terra, se fosse pra você falar um outro planeta do nosso sistema solar, que você teria interesse de um dia, quem sabe, conhecer. Qual seria o seu planeta que você gostaria? A lua que a gente vê, né, velho? A lua! Carregando a dorinha, você vai me dizer, liberdade. Ô, velho! Olha quem está aqui, Zola Vai! Acende a lua, mexendo a lua. Acho que ela toca. Não tem problema. Ela é assim mesmo. Ela é sensível à lua, né? Ela é sentimental, a lua é sentimental. A lua me traiu também, né? Tem essa. A lua, vai lua. Salgadinho... Não, não, ela é assim mesmo, Salgadinho. Nem mexe, nem mexe. Ela é sentimental. Ela faz isso, ela sai um vapor. Moro, ela volta. Apaguei a lua, mano. Me diz uma coisa, Salgadinho. Apaguei a lua. Me diz do cara que cantou Lua Vai! Apagou a lua, né? Não, mano. Não, Lua. Volta aí, por favor. Dá um corte aí e volta a lua. Não, não. Tá bom. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Tinha alguém que era pau no cu na época? Não precisa ser o nome. Alguém que era pau no cu na época dos pagodeiros? Mas tem que ser pagodeiro ou não? Não, não. Pode ser da música. Não, boa. É da música já. Conheci alguém que você falou assim. Aí você me fala o gênero. Ah, mano, é... Tipo assim, o pagode a gente colocou na pista e não tinha essa coisa do pagode pop, né? Então, o pagode 90 é o samba, vamos dizer, que foi uma prateleira, né? Para os jovens e tal. Ritou, ritou. E aí as pessoas ficavam irritadas, né, cara? Alguns porque todo mundo queria botar pagode nas casas de show, todo mundo queria só pagode e a gente estava ali. Então, muita animosidade da galera. A gente via ali, por exemplo... Galera do rock. Do rock, porque tinha um grupo que fez a música falando da gente e tal. É mesmo? Tá zoando. Fizeram a música lá e eles conseguiram ficar famosos. Mas qualquer... Ah, meu! Ah, não, sério? Eu tinto errado. Você pode dar uma dica para a gente da música? Só dá a música. Não dá, né? Procura aí. Não, mas depois... Eu vou procurar. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso, sabe? Na época eu nem fiquei puto com os caras, tá ligado? Aham. Na época eu não fiquei puto com os caras, não, porque tinha tanta coisa acontecendo, velho, já. Não, tu tinha comprado todo hamburguini, né? No dia. No dia, não dá tempo. Eu sou casado com a minha mulher até hoje, né? Então, vocês imaginam, dentro de casa era, de vez em quando, pô, todo mundo falava uma coisa, outro falava outra. A mulher me perguntava, eu não sabia o que estava acontecendo, né, meu? Às vezes eu sabia, mas também não estava acontecendo. E aí, quando eu vi esse negócio na pista, falava, meu, dá meu cachê aí, tchau, tá ligado? Ah, é, tá certo. Quando surgem essas coisas na pista, né, velho? Ah, cada um tem o seu interesse de fazer a sua parada, vai lá e faz, né? Tá certo. Mas hoje eu fico mais puto com os caras pelo posicionamento deles do que o que eles fizeram no passado, né, velho? Porque, tipo, mano, a galera, tipo, ama os caras e os caras, tipo, não são aquilo. Amei, amei. Adorei, gostei muito. Saudadinho, aproveitando o ensejo disso aí. É, eu queria saber de você o seguinte, se fosse pra você, é, numa outra realidade, não, acabou que você não foi pro mundo da música, que você não foi pro mundo do pagode, você acha que você tem ido pra qual profissão? Cara, eu pensei em já ser professor de educação física, né? Pode crer, você tá com o shape da hora ainda, né, você tá, quantos anos você tá? 51. Que aí? Tá melhor que eu, saudadinho. 51, vai ver. Não, você tá bem, mano. Não, para com isso. Não, eu acho que tá bem, mano. Pergunta pro coração dele se ele acha isso. Não, acho que o coração tá sufocado. Não, o coração não tá vendo ele, o coração só sente ele. Só sente ele por cima, assim, ó. Eu preciso agora, pra próxima parte, perguntar pra você, depois de quebrar esse gelo, né, nesse bate-papo informal aqui do início, de saber umas coisas sobre você, alguns tópicos importantes, de saber se você tá afim de viajar com a gente. Cara, eu tô, cara. E olha só, pra quem não tá vendo por fora, é essa nave aqui, ó. Aí, ó. Então vamos nela. Aqui dentro, nós estamos aqui dentro. Aí, ó. Essa nave aqui, ó. Então embarca aqui, ó. Para o alto e avante. Vamos nessa. Vai começar a viagem. Eu vou imaginar, Salgadinho, que você tem, tá com a sua carreira, já tamo na, não tem mais Covid, é um tempinho mais pra frente aí, tudo de boa, tá vendo a sua vida, fazendo o teu show. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Tudo na maravilha. Aí, cara, você recebe um convite pra jantar com um empresário muito famoso do showbiz, tá ligado? O cara que, empresaria Anitta, empresaria, um monte de nome, assim, cara de confiança mesmo, não é o... Sabe aquele, aquele tipo assim, Marco Renan com você, que você é um empresário. É. O cara, tipo... Não é aqueles maluques que às vezes aparecem na nossa carreira, no meio da nossa carreira que todo mundo já viu, né? Trilionário, trilionário. É, não, é um cara já encaminhado. O cara marca uma janta contigo no lugar, aqueles restaurantes que tem em São Paulo aí, que a sopa... Terraça, terraça, sabe? Aquelas... A sopa... É, 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 isso. A sopa custa 300 reais lá. Sabe, é isso. Você é um lugar, ele te chama lá, sacadinho. Você tá indo, não sei o quê, mas se tá convidado, tá de boa, tá por lá, comendo, graça, não sei o quê. Como é que chama o seu empresário, atualmente? Qual o nome dele? Não, o empresário é a minha própria empresa, né? Ah, entendi. Você abre uma própria empresa. Isso aí é o sucesso. É quando você já... Já faz diferença. Você se empresaria. Eu queria fazer isso, mas eu sou muito desorganizado pra minha empresa ir pra frente, entendeu? Entendo, entendo. Porque a minha empresa... Vai faltar gestão. Entendo, entendo, entendo. Então, melhor ainda que você já tá lá porque você quis ir mesmo. Hoje é a Base 90, né? Base 90. Então, foi você com mais um... Tá certo. Foi você com mais um representante da Base 90. Alguém lá? Vocês estão sentadinhos lá na mesa. Que lugar chique esse cara chega, né, Nando? Como é que ele tá a roupa dele? Eu vou te contar. Ele tá vestido de cartola. Ele usa cartola, sacou? Ele trouxe isso de tempo pra cá. É uma live estranha. Ninguém tá assim, sabe? Ninguém usa cartola. De 40, né? Ele tá com uma roupa chique, um terno elegante, tem um brasão no terno. Nossa, se usar cartola tem que usar aquele bagulho também, né? Tem que ter aquela... Com o Chaplin. Veio o Chaplin fazer entrevista. O cara sentou aí no papo e não desenvolveu com o Chaplin. Não, daí chegou esse rapaz. Esse cara tem um bigodão aqui, um bigodão espesso, assim, sabe? Ele... Uma sombra da cera. Aquele que é meio monosseira. Sabe qual é a pessoa? Lupan. Lupan. É isso, isso. Que é a pessoa tudo juntando aqui. Aquele que tu não sabe se ele tá bravo ou tá triste. Aquela voz que tá segurando a rotinha, sabe? Eu acho que... Boa noite. Ah, entendi. Mas qualquer um entra dá um rotinho, sabe? Tá segurando. Mas tem que ser louco pra marcar uma janta com um cara desse, hein? Saudadinho. Boa noite, saudadinho. Boa noite, saudadinho. Sai, mas não sai. É, é, é. Boa noite, saudadinho. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu acredito que vai ser benéfica pra minha empresa e pra sua. Entende? Eu peço que o Pelé começou a falar. Do nada entrou o Pelé. E é uma proposta muito simples. Eu vou investir num novo álbum temático, tá? Que eu quero fazer de resgate. Eu fiz através de pesquisas. Eu entendi que esse ano e os próximos três anos é o ano da volta do Pagode 90. Porque geralmente tem os ciclos, assim, de voltar com muita força, sabe? O negócio vai, volta a nostalgia. Agora a Gretchen tá aí, sacou? E é maravilha. Toda vez são ondas. O mundo pop, isso é o segredo. É o segredo do mundo pop. Daí entra outro, acerta a aneja, agora acerta a aneja, vai começar a cair e vai voltar. E ele percebeu, através de pesquisa que eu percebi, que são vocês agora que vão voltar. Um dos seus sucessos, que não são poucos, fala sobre exatamente quem? A lua. A lua. E a ideia dele é que ele vira pra você e ele diz... Só que ele tá indignado. Ele tá indignado que ele desligou. Queimou a lua. Daqui a pouco chega a minha mulher. Quem queimou a lua? Ele vira pra você e fala assim, que ele quer investir uma grana, uma bala, pra você refazer um clipe salgadinho, acústico, na lua. Na lua. Ele vai botar você numa nave. Lá na lua. Na lua mesmo, entendeu? Você vai entrar num foguete. Primeira vez que... Elon Musk lá, aquele malandro. É um clipe feito na lua, assim. É você com roupa de astronauta... Tocando. A ter um microfone por dentro da rua. Não me dá nem dinheiro, me manda pra lá, cara. Quem já fez isso? Ninguém fez isso. Ah, mano. Tu vira imortalizado. Ia ser histórico. Você tem que saber que, tipo assim, na hora ele até fala que seu nome ia... Ele tava gastando bilhões. Mundial, com certeza. Não só no Brasil. O cara é excêntrico, né? Você vê a roupa assim. Excêntrico. Exato. E ele pede pra você só uma coisa... Tu vê que ele tem um anelzão vermelho, assim, um pedrão vermelho, assim. E o negócio do metal que segura o anel é em forma de um lagarto, tá? É um lagarto na volta. Esse é um detalhe que eu dei, assim, só pra ilustrar bem. É um cara esquisito. É um cara esquisito. Mas ele tem a bala na agulha. Ele diz que tem todo mundo lá do Elon Musk que separaram uma nave. Vai levar você, a equipe. Tá o dia marcado. E vocês vão pousar na lua e depois vão voltar no mesmo foguete, porque esses foguetes do Elon Musk estão indo pra voltar. Não é aqueles que só vai. Então você volta depois. Vai ficar algum dia lá, algumas horas. Aí eu tenho que ver os trâmites. E vai voltar pra cá depois de gravar o clipe. É isso, é um clipe gravado na lua. E você ainda vai ganhar. Aí você vai ganhar de acordo com a vendagem desse álbum, né? Também porque ele já tá gastando uma grana pra te mandar pra lua. É. Vai ser difícil também chegar. O que você acha que, assim, se colocando na situação de verdade, mas não está realmente sentado com o maluco que te fez essa proposta, você viu que o cara realmente tem dinheiro. O que você acha que você responderia pra ele? Cara, eu... E pra lua é foda, mano. É foda? É. O Japão já é cansativo? É cansativo, mas, pô, a gente vai pro Japão. Mano, quem vai pra lua? Só os astronautas, velho. É, não foi ninguém. Foi seis pessoas. E daqui a pouco os bilionários, né? É. Daqui a pouco. É. E você vai estar antes. Você podia ainda escrever no Maranhão. Acho que é pra Marte, pra um monte de quem mesmo. É, eles estão olhando pra ir pra Marte, mas pra lua eu acho que eles devem voltar. Mas Marte que é o foco agora. Mano, 51 anos de idade, velho. Eu nunca fui na lua, velho. É. Eu também não. Eu já rodei o mundo pra... Eu já rodei o mundo. Já fechou no Japão, na Itália, Canadá, Austrália, etc. Não tem pra onde ir, é isso. Aí o cara fala pra ir pra lua, velho. Vou pra lua. Você tá mais do que certo. E o legal de ir pra lua, Sogadinho, é que você pode escrever alguma coisa na areia grandona que os primeiros astronautas não fizeram. Entendeu, velho? E o que você escreveria na lua, Sogadinho? Se fosse pra você escrever igual na praia, sabe? Só que na areia da lua. O que você escreveria na areia da lua? Na lua, cara. Eu posso deixar você pensando e quando a gente ir pra lua mesmo, você fala. Não, eu ia escrever aí. Dá um trabalho do caramba, mano. Não, ia, ia, ia. Eu vou escrever o que na lua? O que eu vou escrever? O que o Sogadinho vai escrever na lua? Eu vou escrever lua vai. Lua vai. É? Lua vai. Não tem outra coisa, mano. É. Grandão, grandão. Só que aí... Só que depois... Você olha aqui debaixo, tá lua vai. E só um joelho do lado, assim. Mano, só que lua vai, né, mano? Mas eu ia escrever assim. Mas dessa vez, vê se consegue iluminar os pensamentos dela. É de verdade. Se derrubar. Não é possível. Não é possível. Eu já trabalho. Eu vi até aqui. Mas dessa vez, vê se pode trabalhar certo. É isso, é isso. Tá certo, lua? Tá certo. Pra mim, é nota 10. Aí, Sogadinho, o que acontece? Ele fala que ele vai te ligar no dia seguinte pra arrumar algumas coisas do contrato, algumas coisas assim. E aí passa realmente um dia, o cara te liga, você atende, e aí ele fala, Sogadinho, alô, tudo bem? É que quem fala é Rudolf, que tava com você ontem. Era Rudolf? É o nome dele é Rudolf. Tipo da hiena do companhão? Inclusive, é por isso que ele tem esse nome. É mesmo? Os pais dele gostavam muito do Natal. Ah, é? E aí? Aí é o Rudolf, o nome dele é Rudolf, por causa disso. E aí ele fala, o que ele tá falando é o Rudolf, falou com você ontem, e eu queria fazer o seguinte, eu quero fazer, pensei maior agora, que tomei a galomania. Ele pensou maior? Meu Deus! Ele pensou o seguinte, ele falou assim, e se a gente fizer na Lua um We Are The World da Lua? Então assim, cantando a Lua vai, claro. Só que aí, ele quer que você escolha as pessoas que vão com você nessa viagem, pra poder fazer essa versão We Are The World de Lua vai. Só que assim, você tem direito a dizer umas quatro pessoas, só que a gente que você acha que levaria, quatro, cinco pessoas que cantam legal, que você acha, isso aí tava bom, e ele quer dar a opinião de três pessoas também. ele vai escolher três, você vai escolher quatro. Tá? É, é. Vou escolher quatro. Você, pra você escolher quatro, quais pessoas você levaria pra Lua, pra cantar Lua, vai nesse clipe histórico. Eu acho que ia ser, a primeira é a Alice aqui, né? Mano. Tota 10! É, o cara consegue mandar pra Lua! Eu não tava esperando a Alice aqui. Mano, como que você não espera a Alice aqui? Não, eu amei, mas eu não tava esperando. Mano, pensa, a Alice aqui você é ótima, mas eu não achei que você ia chamar no plantel. Não, muito bom, muito bom. Pra mim nota 10. Nota 10, nota 10. Tava em casa um dia e eu, pô, Rock in Rio rolando, o último Rock in Rio, né? E aí eu comecei a perguntar pros moleque, e aí, mano, já começou? Começou. E aí, Alice aqui, que era que ela ia cantar, né, mano? Aí, beleza. Ah, tá a hora, pai. Tá bom, passou. E aí, mano? Tá, e já cantou ou não? Não cantou. Daí daqui a pouco deu mais cinco minutinhos. Ei, quem é essa tal de Alice aqui aí? Aí eu... Eu falei, não, é a mina que canta aí, né, velho? Eu quero ver quem que é essa mina aí. Então, aí Alice aqui, aquele piano e... Bonito, bonito. Ô, mano. Estilosa, estilosa, hein? Ah, entendi. Eu falei, não. Aí depois ela assistiu Alice aqui, ela amou a Alice aqui, agora ela é fã. Ah, sim. Ah, ótimo. Eu achei ótimo. Inclusive, também mais uma pessoa que eu ia chamar pra lá. Por favor. Segundo, segundo. Pra pintar uns quadros, assim. É minha esposa, né? Pra lá não... Pra ir junto, pra não ficar chato, né? Ah, certo. Ia se incomodar. Mas a minha mulher nem ia de cantar muito, mas vou levar pra não me incomodar, né? E também, isso é legal, porque essa é a primeira... Eu acho que seria a primeira vez que você ia gravar uma faixa com sua mulher, né? Pô, pra caramba. Na lua. Legal, na lua. Ela pintando o quadro. Lindo, lindo. Tá, Alice aqui. Mas eu preciso de mais uns cantores. Não, eu ia chamar o Thiaguinho, né, velho? Thiaguinho. Thiaguinho. Com certeza. Thiaguinha que queria, né, velho? É. É, é. Fala que é meu fã. É, é isso aí. Parceiro do Neymar. É. Também ia chamar o Neymar, porque tem que ter futebol na lua. O evento tem que ser completo, né, velho? Então deixa eu ver se eu entendi. Cara, se joga o futebol na lua. Não, alô, goleirinha. Deixa eu ver se eu entendi quem tá nesse foguete até agora. Você, salgado. Aham. A esposa dele. A esposa dele, né? Se não, já tem que nem deixar eu ir, né? É, não é deixar. Tem que levar pra truque. Eu sei como é que é. Às vezes vai no... Vai pra uma Las Vegas, já se incomoda, imagina pra lua. Ah, aqui é Las Vegas, né? Las Vegas. Alicia Keys. Alicia Keys. Está conosco. Neymar Jr. Neymar Jr. Tá faltando um. E Thiaguinho. Eu ainda... Não, então eu vou deixar você levar mais um... Tá faltando mais um cantor ainda. Mais um cantor. Porque o Neymar acabou pegando o lugar do assento do cantor. O Neymar você só faz passão especial. Só, porque ele vai jogar no clipe. Ele aparece dando um rolê na lua. Isso. Entendido. Fica bom. Fica bonito. Fica bonito. Fica a terra no fundo, né? Fica bonito. É isso. O Neymar será legal. Mano, devagar. É isso, isso. De boa, tá, Vitor? De boa. Eu tinha pensado em levar o Périx. Tá. Né? Que eu gosto muito dele cantando. Eu também. Eu tô muito curioso pra saber. Se eu levar dois cantores aí, e eu não sei se ia dar. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu sei como é que é. Eu entendi o que você quis dizer. Não precisa nem entrar. Tudo bem. Eu entendi. E o Bérix é o rei da vóia. É. Eu também acho. Esse campo, esse campo. Mas, olha, a gente deu sorte. Mas você acha que eu posso chamar o Périx? Eu acho que você pode, porque eles tiraram três bancos e eles fizeram... E o tanque de combustível, eles ampliaram o fundão e tem um espaço incrível. Pagode ia rolar. Cavaco, violão e banjo. Piano da Alicia Keys. É isso. Futebol garantido. Futebol, peladinha. Vocês fazem as capiras. É, mano. Eu adorei, eu adorei. Em pílula, assim. Às vezes nas capas. Ia poder dormir com a minha mulher, né? Isso, isso, isso. Aí tem a parte do empresário, né? Que aí ele também tinha que escolher algumas pessoas. Acho importante. Aí o que é o lance? Ele escolhe Joelma, porque também tem o lance da lua. Tem o lance da lua, me traiu, tal. Pra cantar junto, tal. Mas o Victor Clay também gravou uma lua, né? Com aquele outro rapaz, né? É verdade. Ele gravou o sol, é verdade. Também gravou o sol. É, mas aí o clipe dele tá mais pra frente. Ele ia ficar com ciúme, né? É, é verdade. Bruno Marcio também não podia entrar. Então, eu não ia explicar que ia falar da lua? Falei primeiro. Eu falei mais primeiro. É, é. Mais primeiro. Mais primeiro. Mais primeiro. Pô, tá doido. É, vai ser complexo esse elenco, né? Com certeza. Tá, você falou a Joelma. Joelma, Joelma tá. Outra pessoa que tá e que fez questão de ir foi, inclusive, tava no contrato que ela falou, não, se isso for acontecer, eu quero tá, quero participar, quero fazer. Cara, vai parecer estranho isso que eu vou dizer, mas foi realmente a pessoa que pediu, viu? Ele tá ganhando tempo. Ele tá ganhando tempo pra vir o nome da pessoa, Salgado. Salgadinho. É uma mística. Salgadinho. Mano Brown tá nessa. Mano Brown. Ô, irado. Mano Brown. Mano Brown. E eu tenho mais um. É um balanço da lua cheia que clareia as ruas do Capão. Pode crer. E aí também tem tudo a ver, entendeu? Ele também queria tá. E Felipe Dilon. Felipe Dilon, velho. Felipe Dilon, eu gravei um bagulho com ele, mano. Você tá brincando? O que você gravou com o Felipe Dilon, Salgadinho? Gravei aquele bagulho no programa da Record, mano. Que todo mundo vota no cantor lá. Canta comigo. Canta comigo. Mano. Ah, e como é que foi gravar com o Felipe Dilon? Quando do Brasil? Mano, de vez em quando, quando ele tava acordado, eu não sei se que parei. Pan, tem vários memes aqui de lua no Salgadinho. Pan, tem meme nos cantos, Pan, tem esse canto de música. Parece que ele trabalha de vigia, né, o cara? Santanejo e tal, e ele, porra, continua... Ele é da hora. Ah, maravilhoso. É isso aí. Então... Já tem intimidade com o Dilon. Tem esse time incrível que vai com você pra lua pra fazer essa gravação. We are the world, velho. Então, nós temos... We are the moon, né, no caso. We are the moon. We are the moon. We are the moon. Oh! Fica lindo, vai ficar lindo. É isso, é isso. Então, vai ser até um mashup, assim. Vai ter a parte da lua, vai. E em algum momento da música também tem o We are the moon. Eles juntaram as duas coisas. É um grande... O solo da Joelma, ela fala, a lua me traiu, e o sol tá lá, e todo mundo... Entendi. É realmente um mashup. Eu odeio a lua. É, isso. O mashup daquele... Agora é o ar. Capado na área, gente. É. Aqui é o ar de moon. O ar de moon. Imagina a hora que ele entra no solo dele. E o ar de moon. Chegamos, pulamos pro grande dia, chegamos no grande dia. No lançamento do foguete. Estamos no lançamento do foguete. Sagadinho, o que a gente quer saber agora é o seguinte. Tá todo mundo lá, já chegou todo mundo. Tu fez o treinamento também, sagadinho. Não foi assim de... De sangue doce te largaram lá. Tô ligado. Você teve que ficar aqui, ó. Vamos fazer um breve resumo de quais que são as indicações desse treinamento. O treinamento é assim, ó. Você teve que conseguir fazer pelo menos meia maratona, sacou? De correndão. E também... Mas todos convidados? Todo mundo teve que treinar essa. Periclão foi de Uber. Mais forte. Mais forte. Mas ele foi. Periclão, periclão. Periclão foi de Uber. É, mas cada um fez o seu negócio. Você também teve que comer doze ovos, tá? É um negócio lá do treino de salve proteína. Mano, como que a gente vai com a loja? Não sei, mas o periclão tirou de letra isso, com certeza só. Aí... Ele saiu, ele foi muito na corrida, mas nem saiu, mas ele te ganhou muito. Eles pediram pra você, sagadinho, falou que por conta da roupa que você vai estar usando na hora de gravar o clipe, o som pode ficar um pouco abafado. Então a dicção de todo mundo tem que estar muito boa pros equipamentos pegarem. Isso. Então ele pediu pra você fazer uma sequência de mais ou menos 20 segundos de alongamento bocal. Ah, vocálico, né? Pra você... Como é que é um aquecimento vocal? mais ou menos? Como é que seria isso? Ah, língua, né? É. Tá. E tem algum... Alguma coisa assim? Ah, pode ver se eu faço também. Tá. Entendi. Esse aqui? Tá, tá. Esquenta aqui, ó. Tá vendo não? A Fono mandou só o Benzinho, né? Mas essa aqui foi contigo. Não, a Fono manda fazer um monte de coisa que aí o cara não faz. Chegando a hora que ele vai cantar, ele vê que ele tá assim, eu gosto de falar, nossa, como é que era aquilo lá mesmo? Ah, pode ser. Essas coisas, mano. Então, e aí vocês tiveram que fazer isso, todo mundo fazendo aquecimento vocal. Ela me ensinou vários, eu não lembro de nenhum. Ela manda aqueles canudos lá, você fala, tem que ser um... com tanto assim de água pra você soprar. Isso. Nossa, é. Mano, aí... Imagina, velho. Sem voz também faz. Imagina, velho. Resenha, você vai gravar esses mashups agora, né? Aham. Nem sei falar assim. Mashup. Mashup aí, você vai gravar, todo mundo vai gravar contigo, você começa a tomar uma com os caras, não sei o que, daqui a pouco você... Tá desengonçado. Ó, cinco minutos, não dá pra fazer mais nada. Você tem que fazer três meses o bagulho, né? Cinco minutos, você fala, ah, mano, vai isso. Não dá, não dá. Passando os testuais aqui. Ai, ai, ai. Maravilhoso. Mano, ajuda, mano. Maravilhoso. Vai, vai. Aí fizeram aquecimento vocal e tal, ele também pediu pra que vocês... Essa parte ficou até um clima meio estranho, que é pra questão, tipo assim, as pessoas podem ficar estressadas nesse tipo de viagem por conta da mudança de ambiente, do nervosismo de estar assim. Ficar fechado, né? É, então... É igual o Big Brother. É, isso. Exatamente. Mas é pouco tempo, daqui até a louça chega rápido. Chega, chega rápido. Uns dois dias chega, não chega, não? Rapidão, assim, pegando contra o vento. Por favor do vento, não pega, não? Não sei. Não dá? Acho que não, uns três dias pra ir pra lua. Não tem vento depois da atmosfera. Não tem, não tem. Então... Ali é que embaça. Ali é que dá uma... Ali é a 101, né? É, é. Mas aí eles pediram pra vocês meio que darem uns gritão de raiva mesmo assim, sabe? É, cada um foi no canto pensar em alguma coisa que não gosta e ficar gritando, e ficar pondo pra fora. Felipe de Londres, essa hora chorou muito, essa hora. Tinha muita coisa guardada. Tipo Célia Helena, aquele teatro lá. Não, parece que tinha muita coisa guardada. Ele voltou com uma cara cheia de batom e chorando. Foi muito estranho. Passou batom no rosto inteiro, assim. Mas vamos pousar lá na coisa? Aí entraram todo mundo no foguete. Sogadinho, entraram. Me diz uma coisa. Imagina você, nesse momento, sentado dentro de um foguete, sinto aqui, sua esposa do lado, chorando com seus amigos, você começa a escutar isso aí. Eight. Meu inglês é bom. Nossa, velho. Seven. Nossa, velho. Six. Aqui na sua poupa, você já sente... Nine. 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 Aquela esquentadinha, assim. O clima já muda. Three. Na hora que fala two, o que está passando na sua cabeça, Sogadinho, nesse momento? Cara, two? Two. Tu traria umas pedras na lua de recordação? Two, vai te chamar no... Agora, two, te chamou no... Two, vai te chamar no... Agora, two, te chamou no... Você está nervoso, Sogadinho? Você está pensando, tipo assim, cara, fodeu, agora estou indo para o negócio mesmo. Mano, essa aí dá frio. Mano, eu... É a que decidiu a da rampa, né? Uma vez eu entrei no avião, velho. Aí nós saímos de Confins para ir para... Recife. Parque. Ou foi para Recife, ou foi para Maceió. E aí, quando chegou, demorando para caramba o voo e a gente não estava entendendo. Chegou uma hora, o piloto falou assim, ó... É, claro, os passageiros estamos retornando ao local de origem por conta de um problema mecânico e a pista a qual nós iríamos descer agora é... Está próxima, mas como o trem de pouso quebrou, nosso tanque está cheio. Então, nós decidimos voltar. O cara falou assim, velho! Nossa! O cara falou assim, então nós decidimos voltar, que o tanque vai estar mais vazio, no caso de Faís, que é fogo, a gente diminui o risco. Mano! Nossa! Meu Deus do céu! E aí, o cara... O que é que eu ia voltar? Você está estragando. O que o cara faz? Tudo que o cara não acreditou a vida inteira, ele acredita, igual a aquecimento do bagulho. É, é isso aí. Pô, mano, aí os... Ah, nego chorando e tal, eu comecei a rir, eu falei, meu... Já é, vamos deixar, né? E agora? Eu falei, e agora? Entrega a vida para Jesus, velho. Entrega aí. É isso. Mano, não sei o que vai fazer o quê. Cara, essa é a sensação que você está no fundo. Relaxa e goza, velho. É isso, é isso. Vamos lá. Essa é a sensação que você está. Mano, o bagulho desceu no confins, Faz isso pra caramba, mano. As valentias desse tamanho, assim, ó. Tá ligando. Nossa, não. Meu Deus do céu, né, velho? Meu Deus do céu. Eu falei, vai explodir, não explodiu nada, né, mano? Meu Deus do céu. E é bem nesse clima. Foi, Diego. É isso aí, porque você está no negócio, na hora de pousar, e foi tranquilo, Salgadinho. Você ficou nesse clima? Mano, não, não. Eu dei risada, depois eu rezei pra Deus, orei. Você fica desesperado, né? Claro. Você está nesse clima, Salgadinho, pousou a espacionave lá, o foguete, assim, na lua, finalmente, depois de três dias, viagem insuportável, tem pessoas que parecem muito legal, mas o Pé e Clampeida, né, e tudo isso ali dentro. A Joama, não. A Joama, não. Nem a Alicia Keys. Nem a Alicia Keys, não. Mas o Felipe de Lom ficava cantando as músicas sozinho, de cabeça, dormiu pra cacete também. A Alicia Keys, inclusive, que teve que assistir todos os vídeos que o Felipe de Lom recebia nos grupos de WhatsApp. Ele recebia vídeo e mostrava pra Alicia Keys. Olha aqui, Alicia. Aqui. Olha aqui. Pousou. Isso aqui é meu cachorro. É isso. É isso aí. Olha o meu filho pequeno. Isso. Pousou na lua. Pousou, Salgadinho na lua. Vocês estão lá, perfilaram vocês pra fazer um grande momento. Está aí. começa a música. Começa a gravação. Todo mundo, cada um no seu lugar. Você está ali. Tocando. É. O negócio... Está bonito, o Felipe. Está bonito. Show bonito. Só que aí... Tu não sabia. Salgadinho. Daqui a pouco, quando vocês estão gravando, a espaçonave que vocês vieram volta. Decole e volta. E vocês dizem o que que... What the fuck? Quando você vê, vocês estão na lua. Sozinhos. Os caras falam tivemos um problema no computador de bordo. Ele se auto-reprogramou pra voltar. Vai ter que esperar a gente mandar de novo e vocês vão ter que ficar salgadinho. Doze dias na lua. Entendeu? Mas o bom é que tem cerveja e tem churrasco. É lógico. É em pasta. É. É em pasta. É em pasta. Jogar um futebol. Tomando as caipirinhas que tinham. Bêbado que é uns cavalos. Problema do cacete. Felipe de Lão querendo pular. Dizendo que vai voltar no voo. Confusão. Vocês conseguem jogar peladinha todo dia. Todo dia. Neymar joga no meu time. É, com certeza. Quando você vê, Neymar tá pegando a Joelma. Do nada. Do nada. No canto. Numa das crateras da lua. Olha, ele tá mandando balas. E a Alice Aquiz no futebol se mostrou uma ótima centravante também. Verdade. Total, total. Aí eu digo, Neymar, cuidado que ela vai te bater. Estou. Ele rola. E vai. A festa tá acontecendo, cara. Mas quando vocês vêm, cara, passou já um tempo. Vocês estão já... A roupa, né? Que vocês estão programados pra poder ficar lá de boa. Com oxigênio extra. Com oxigênio extra e tal. Já tá começando a acabar. Você começa a ficar meio preocupado. E nada de vir. O que você acha que sua esposa ia te falar nesse momento? Minha esposa me chama de Paulinho, né? Paulinho? É. Paulinho, vou morar. Ela ia falar isso, velho. Ela ia falar isso? Fala isso. Na lua, velho. Aí você saiu de joelho, uma pedra, olhando pra terra. Muito bonito isso. Bonito. Arrimonio. Vai orar. Aí, aí, aí. Que bagulho. Parado lá no fundo, seu garoto. É isso, é isso. E você aqui. É isso. E ela, você fala Paulinho, vamos orar. E Paulinho, vocês começam a orar e não sei o que. E aí, por uma... Essa coisa mágica da fé também, né? Vocês conseguem revelar um ponto, a nave voltando. Depois de 14 dias, os suprimentos quase acabando, pegam vocês, trazem pra terra. Foi uma comoção. Tive vários problemas com o equipamento, com a nave, não queria voltar. E aí, na terra, com o Brasil todo vendo isso aí, foi 12 dias só falando de vocês, Salgadinho. Todo mundo falando. BBB. 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 É, BBB. No jornal, todo mundo falando. Será que eles vão sobreviver? Será que não vão? Aí, Salgadinho, eu quero que você, no microfone, olhando pra câmera, dê o discurso dizendo, agradecendo, dizendo como foi isso tudo, discurso rápido, que vai passando fantástico. Um abraço a toda a população mundial. Ótimo dia de começar. Nós conseguimos aqui realizar um feito inédito pra toda a população mundial. Iremos voltar, iremos regressar agora com saúde, alegria, felicidade. E espero que vocês nos recebam da melhor forma, porque nós vamos repetir esse show aí na terra. Pra você! É isso. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Salgadinho, se você tivesse que dar o nome dessa história que você viveu indo pra Lua e voltando, qual que seria o nome pra isso pra gente colocar? Que a gente pode convidar a tentar ter uma ideia. Puts, mano. Será que é alguma coisa a ver com Lua? Pra poder ficar direto? Ou a gente... Acabou o favor? Pô, é tipo, mano, a viagem do século, né, mano? A viagem do século. É, a viagem do século. A viagem do século. A viagem do século é bom. Inclusive, assim, antes da gente terminar... E o We Are The Moon? É isso que eu queria saber. Você poderia... uma pequena palhinha pra gente de como é que seria essa gravação misturando A Lua Vai com We Are The Moon, mais ou menos, pra gente ter sabido. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu E você me... We Are The Moon É o meio chato. Inominar os pensamentos Falar pra ela que sem ela Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu We Are The Moon Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô lá em cima, salgado. Ah, maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. Maravilha te receber aqui com esse bom humor e essa... Legal, velho. Saber entrar no lance, irmão. Muito bom. Muito bom, cara. Então, agradeço. A gente pede pra você, claro que todo mundo... Todo mundo te conhece, Salgadinho, mas deixa suas redes sociais pra agradar te seguir, saber quando te acompanhar. Mas vocês com essa versatilidade toda, essa criatividade toda aí, mano, vocês... Você gostou, Zoradinho? De fabricar dinheiro, porque a gente dá até as ideias, velho. Foi legal, gostou da viagem. A gente dá a ideia, tá aí, irmão? Valeu demais, irmão. Pode saber que... Valeu. Ah, minha rede social no Instagram é Salgadinho, né? E no Twitter, Salgadinho Music. No YouTube, se inscrevam lá, tem muito vídeo bacana, Cantor Salgadinho Oficial. Oficial. E no Facebook, não deu pra pôr Oficial, ficou Cantor Salgadinho Original. É isso aí, sim. Que não deve ser oficial também. É isso aí, gente. Procura o Salgadinho. Por favor. E também você que tá ouvindo no podcast, já vai agora, dá uma escutada no musicão, tá? Alguém, alguém mais usa telefone, não usa mais, né, mano? Não, tá difícil. Mas o WhatsApp usa, né? Usa, usa, com certeza. 11-9-63-75-6100. A cabeça tá boa, velho. A cabeça tá boa. É isso. Tá muito boa. Anota aí, chama, assim que acabar essa pandemia. Nós vamos deixar bonito escrito aqui atrás. Aí, aqui, olha. Coloca todas as redes sociais do Salgadinho. Não, contrate lives lá. A Base 90, a gente tem lá o projeto Amigos do Pagode 90. Base 90 aqui também. Logo da Base 90. Canto com os meus amigos lá, todos os anos 90. Os amigos do Salgadinho também. Mostra todos os amigos ali. Amigos do Pagode 90. Aí sim, aí sim. Viar do mundo. Viar do mundo. É nóis na fita. Até a próxima, gente. Semana que vem. É aqui que eu olho, né? Semana que vem, tamo de novo, toda quarta-feira, com vídeo novo e lançando também o podcast. Vai ter nova novidade no canal nosso. Logo, logo. Isso. Tamo com coisa nova. Novos conteúdos. Novos quadros, além do Viaja Comigo, que vocês estão gostando tanto. Então, pra continuar engajando a gente, comenta, deixa o seu like, seu comentário. Assistiu, gostou de ver? Marca a gente, marca o Salgadinho, faz aqueles stories bonitos pra gente saber que vocês estão gostando. É isso aí. Só assim a gente vai pra frente e ganha dinheiro com esse negócio. Vamos lá. Opa, desculpa aqui, gente. Desculpa aqui, ó. Claro, eu não aguento mais. Claro, para de me ligar, Claro. Porra, a Claro fica me ligando, mano. Enquanto você está esperando a ligação e está no andar de cima o telefone, hein? tantam, tantam, tantum, 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 tantum. Que raiva! Aí você sobe, é claro, mano. É a Viva, é esses caras aí, pô. É isso. Como é que é o toquinho? Adorei o toquinho. É meio toque misturado com a Cobra, tá ligado? Tanan, tanan. É o melhor ringtone, é. Esse aí tem que baixar. Vamos fazer um ringtone. King Tony Salgadinho. Vem vender gadinho.